Só o salvinho, Roy. E, Roy, só o salvinho. Aí, rapaziada, eu vou trocar o tanque da Start. Certo? Eu encostei aqui no Geomoto. Vai dar uma força pra nós. Vou mostrar pra vocês aí, firmeza? Olha o tanque, olha o tanque ali. Essa cor aqui, olha, fica a mesma cor da Start, certo, família? Porque aquele vermelho era mais apagado, eu mandei pintar, só que eu não consegui gravar pra vocês. Olha o que é, rapaziada. Veja, o lugar bom pra comprar essa chave aí? Esse dia eu precisei comprar um shopping car, barato. É, né? Comprei lá uma chave pra deixar de ser guardado. É mesmo, velho. É na Santa André, né? É, vai barato. Eu vou lá, não comecei. E é o Rá que tá vindo mandar Mais uma vez eu tô com o DJ Diba Mais uma vez, só pra te lembrar que você é capaz Nunca desista dos seus sonhos Se pode ser sonhado, pode ser conquistado, firmeza? Vai me dizer que você vai desistir Daquele sonho que você sonhou Aí, família, quem quiser arrumar a motinha, ó Passa aqui no GeoMotos Tá o contato dele, eu vou deixar aí na bio, certo? O cara é zica Esse tanque aí é mó grandão, né? Só que eu vou trocar também, olha Boa Vai desistir daquele sonho que você sonhou Muita fé, o melhor tá por vir Coloca tudo nas mãos o senhor Sei que às vezes parece impossível Ninguém falou que ia ser fácil chegar Vários vão se fazer de amigo E vão vir com palavras pra desanimar Mas não Não pode abandonar a missão Como vai saber se vai dar certo Se você resolver parar então Ah, pô, ficou chave, hein? Agora só falta a lateral e colocar os adesivos Se quiser trocar seu tanque também, ó Encosta aqui no Geo Dá um salvinho, Geo É nóis Porque se a pessoa não declarar acha que eu tenho um plank Hahahaha Tem problema gravar não, né? Não Tá contando com as coisas lá? Vou pôr no YouTube Fica malado, hein, viado Aí, rapaziada Quem quiser encostar aqui e não der o capo Tem de tudo, rapaziada Se liga Eles fazem pintura, colocam adesivo O que vocês quiserem, eles mandam A startira aí, ó Aí, família, se liga O cara desenrola, caralho O cara desenrola, caralho Deixar o Instagram marcado aí na descrição do vídeo, certo? Eita 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 Ficou malado Vou mostrar a frente da loja aqui Aí, família, brota Quer pintar a motinha? Aí vende um acessório também, certo? Quer pintar a motinha, mano? Encosta aqui na Del Capo Esse cara desenrola, parceria Deixa aí na descrição do vídeo, certo? Salve, rapaziada Mano, tô cansadão Acabei de lavar a moto, certo? Vou mostrar ela pra vocês Mano, ficou chaves demais Eu gostei muito, velho, sério Tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal, mano Deixa aquele like Vai lá no meu Instagram E comenta o que você achou da moto, certo? Vou postar uma fotinha lá Tamo junto Deixa de enrolação Vou mostrar logo ela pra vocês Dias de luta E dias de glória também Sou maloqueiro de fé Que nunca desiste, amém Graças a papai do céu Quem me concedeu esse dom De caneta várias letras E de expandir o meu som Salve pra todas as quebradas Pra todos os meninos bons Meu Deus abençoa as favelas Que... Meu Deus abençoa as favelas